Na região de Tubarão estão acontecendo as eleições para definir os diretores das escolas estaduais. Das 39 escolas estaduais lá da região de Tubarão, espalhadas por 7 municípios, o pleito acontece em 35 dessas escolas. Apenas 4 não tiveram proponentes. Nesse caso, a Coordenação Regional de Educação fica responsável por indicar quem assume a vaga da direção. Em algumas unidades escolares, apenas um proponente se candidatou. Mesmo assim, nesses casos, é preciso ter 50% dos votos mais um. Além disso, é necessário o quórum mínimo de 50% mais um de alunos, pais e professores. Na Regional de Criciúma, a votação será feita nos próximos dias 10 e 11.